Vamos lá, agora meio dia e quatro, você vai acompanhar a primeira história, uma idosa de 74 anos, um idoso na verdade, 74 anos, ele passou mal, enquanto fazia a manutenção do telhado, lá onde ele estava. Ele foi encontrado, caído inconsciente, o socorro teve que ser chamado, bombeiro foi pro local, o SAMU também foi pro local, e é claro, a nossa equipe esteve em cima da história. E quem vai trazer a reportagem completa, explicar um pouco mais pra gente o que aconteceu no começo do programa de hoje, é a repórter Daiane Enns. A família não sabe por quanto tempo o senhor de 73 anos ficou caído em cima desse telhado, depois de subir a escada, provavelmente pra fazer uma limpeza. Esse acidente aconteceu aqui na rua Riacho Fundo, que fica no Parque Alvorada, na cidade de Cambé. O seu Mário Vieira da Rocha, de 73 anos, como eu já disse, ele teve alguns ferimentos, inclusive ele está sendo socorrido aqui dentro da ambulância do SEAT, com apoio até mesmo do médico do SAMU. Cabo Leacir, como é que está sendo o atendimento desse senhor? O doutor está fazendo alguns procedimentos invasivos nele aí, medicamentos. Essa vítima se encontrava em cima do telhado, em decúbito ventral. Não se sabe ao certo quanto tempo que ela estava lá. Foi visto que ele estava lá por um neto. Aí um policial aposentado entrou em contato com o Cobonde, dizendo que o pai dele estava caído em cima do telhado. Aí viemos com o nosso ABT e nossa ambulância fazer o procedimento. Na chegada constatamos o senhor 74 anos inconsciente. Aí foi pedido o apoio do médico. Nesse intervalo até o deslocamento do médico, foi feita a retirada do local. É um local difícil acesso, é telha de eternite, aquela bem fininha. Não teve que usar os procedimentos bem cautelosos aí. Por pouco vocês também não caem ali do telhado para fazer essa manobra toda. Agora, dentro da ambulância aqui, ele está sendo inclusive entubado, né? Está perdendo o ar? Como é que está? Sim, não, ele está sendo entubado. O vítima inconsciente não está respondendo aos estímulos do doutor. Então o doutor achou porventura entubá-lo para preservar ele. Não sabe se pode ser um TCE, ou um traumatismo crâniano, ou um AVC, ou até mesmo um infarto. Mário estaria fazendo a manutenção de um cano que abastece o bar onde o idoso trabalha. Além da pressão alta, o senhor também tem problemas de locomoção e não usava equipamentos de proteção individual. O corpo de bombeiros orienta. Principalmente para uma pessoa idosa, é não subir no telhado. Peça para um profissional competente, ou no caso tiver um filho, para fazer essa manutenção em calhas ou em telhado. Tem que se precaver, colocar tábua, colocar escada e ir lá em cima. A gente observou que não tinha nada disso. Marquata. Marquata.